Shalom Aleychem Shalom Aleychem Rav Menachem Mendel Menachem Mendel Voss Master Como vai? Seu amigo Yona de Israel Hoje Yom Shlishi Na verdade Yom Hamishi Eu me confundi Aqui o tempo vai passando a pessoa já perde a noção Yom Hamishi hoje Hoje Yom Hamishi O Pai mostrou algumas fotos Que você mandou Achei muito bonito você Fotografando coisas bonitas Mas é importante também Não só Observar as coisas bonitas Que a Shem cria E as pessoas que ele faz no mundo E como as pessoas se comportam Eu sei que isso te fascina E por isso você tira foto disso Porque essas coisas te fascinam de uma certa maneira Também A gente tem que dar um pouco de De Atenção Para as coisas que estão escritas na Torá Também podem fascinar a gente Na Paraxá da Semana A Paraxá Tequei Tem aqui um trecho muito interessante É um trecho que a gente fala todos os dias no Kriyat Shema Você deve lembrar O trecho fala o seguinte E se for E se for Se vocês escutarem As minhas mitzvot Asher Anochi Quem está falando Anochi Não é qualquer pessoa não É a Shem que está falando para a gente Anochi Hoje A Shem está falando com você e comigo Hoje É importante saber isso Porque a pessoa às vezes desiste e fala Como vou poder agora cumprir Shabbat Verkashet Isso foi ontem Isso foi anteontem Mas não A Shem está falando com a gente hoje Todos os dias a pessoa tem que ver como se É o último dia da vida dela E ele está falando com ela hoje Hoje a Shem está falando para a gente Se vocês escutarem as mitzvot Que eu estou te ordenando Para amar Amar a Shem Às vezes a pessoa ama tantas coisas que são passageiras Tantas besteiras A gente ama Depois de uma semana já não ama mais A Shem é uma coisa eterna A Shem é eterna E ele pede para a gente amar ele Tem muitos motivos para amar a Shem Eu não preciso explicar para você Só o fato de você gostar dos teus filhos Você ver quem deu os teus filhos para você Eles saíram do espaço A Shem deu para eles Então você já deveria amar a Shem por isso De ter filhos para você que você gosta tanto deles Já não motivo de amar a Shem O que é o que é a Shem A Shem é a Eloquim Ele é a Eloquim De você De mim também Ele é a Eloquim Nós trabalhando com todo o coração Hashem colocou aqui dentro uma carne que está como se diz está comandando o sangue está circulando o sangue por todo o nosso corpo é o coração, ele mantém um judeu todo o tempo que o coração dele está conectado não está perdido no mundo todo mundo que está conectado com Hashem ele está vivo no momento que esse coração está desligado mesmo que o corpo está funcionando mas o coração dele está em outro lugar e quando o coração dele está em outro lugar é perigosíssimo é muito perigoso de todos os pontos de vista tanto do ponto de vista físico espiritual, todos os pontos de vista então o coração, com todo o seu coração porque a pessoa pode trabalhar Hashem com a metade do coração dela tem que trabalhar com todo o coração todo com toda a alma dele porque tem a alma como a gente sabe você já estudou isso tem a alma do bem a alma do mal dentro da alma mesmo tem vontade de fazer o bem o Yed Sertov tem o Yed Sertov ele fala para você é a vida essa vida não vale nada aproveita a vida come, bebe o que vocês vão importar agora de fazer as coisas entendeu? então vai fazer com toda a tua alma mesmo esse Yed Sertov você vai chamar ele para vir com você vem aqui comigo vem vem aqui eu quero te trazer para estudar o Talmud comigo vem você vai convidar ele assim você trabalha Hashem se a gente fizer isso que está escrito aqui que é essa condição se vocês me escutarem e vocês fizerem a minha vontade vocês me amarem venatati metar arzehem beito eu vou dar a chuva no tempo dela a chuva aqui não é só a chuva física a chuva tem tudo o que precisa a parnaçá todo o dinheiro da pessoa porque a pessoa reclama de parnaçá as pessoas reclamam de parnaçá ah, eu não tenho parnaçá parnoce nich geld não tem dinheiro sabe por que não tem dinheiro? a gente não tem dinheiro porque está escrito aqui se vocês me escutarem as mitzvot e vocês fazerem a minha vontade vocês me amarem tudo isso vocês vão ter porque para que a Shem não dá dinheiro para a gente? para que? só para continuar respirando? a Shem dá dinheiro para a gente para a gente poder cumprir as mitzvot então se vocês não vão cumprir as mitzvot e não vão amá-los para que eu vou dar para você dinheiro? é verdade que às vezes ele dá dinheiro para pessoas que são riquíssimas e não cumprem mitzvot é verdade mas isso já está escrito que a Shem faz isso para o que? primeiro para a gente pensar que não tem nenhuma ordem no mundo está vendo? tem os ricos os pobres para colocar a gente em um desafio segundo como está escrito porque quando chegar o Alamabá que é o mundo vindouro essas pessoas não vão ter mais nada elas comeram todo o fruto dela toda a recompensa dela ela comeu aqui nesse mundo então também não é uma coisa boa então a Shem ele quer dar para a gente o do melhor ele quer como um pai quer dar para o filho o melhor você tem uma condição pequena se preocupa comigo me ama pense em mim um pouco liga para mim manda uma carta se preocupa comigo eu sou o teu Deus aonde você está? por que você sumiu? eu gostava tanto quando você estava do meu lado quando você fazia tefilá rezava com Kavaná quando você se preocupava comigo olhava para os céus e falava oi 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 ai bisteiro então se você se preocupa com ele então lógico que ele quer estar do teu lado ele vai te dar parnasá beito oi 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 vai dar todos os frutos da terra e a safra de ganecha e tirsecha e tzarecha e natati esse e satecha a bentecha até que os animais vão ter comida e a comida você vai comer e vai fazer birka tamazón com Kavaná e semerou agora guardem muito bem isso pein eftele vavre e sartem vavudetem melokim achinin talvez vocês vão acabar se desviando do caminho e vão acabar servindo outros deuses começa de pouco em pouco um dia você conhece uma menina que é uma menina muito boa mas o negócio é que ela é evangélica ela quer te levar para uma igreja e no final você vai se ver numa situação horrível se curvando para os deuses deles como está escrito aqui vavadetem melokim acherin bish tahavitem lembo você vai se curvar e se posicionar para eles vai ter fúria vai ficar nervoso como você me traiu vai fechar os céus não vai cair chuva não vai ter chuva na terra não vai ter nada vai ter fome vai ter coisas horríveis vocês vão se perder vocês vão sumir do mapa então por isso pega essas palavras que eu estou te falando agora coloca no teu coração coloca abra a jaqueta coloca aqui no teu coração não só isso coloca essas palavras que eu estou te falando dentro do teu braço coloca o tefilim coloca o tefilim controla essa cabeça que fica o dia todo pensando besteira fica pensando o que é o sentido dessa vida o que eu venho fazer aqui tem quantas coisas ruins para mim não, não põe aqui na tua cabeça que tem lá em cima alguém que está controlando a gente ele está acima de tudo e ele sabe o que falta para a gente ele sabe o que a gente precisa ele quer o nosso bem ele quer o nosso bem mas ele só está pedindo uma coisa só coloca na tua cabeça no teu braço ele só está pedindo uma coisa cumpre minhas mitzvot cumpre minhas mitzvot você não vai ter mais nenhum problema nem de parnaçá nem de nada cumpre minhas mitzvot o que é cumprir as mitzvot é mostrar que você está com ele eu estou com você eu estou 100% com você é difícil é difícil é lógico que é difícil tem o Yetzarará tem o sacrifício não tem todo mundo passa por dificuldade eu também não passo todo dia eu estou com uma luta gravíssima a gente vai lutar depois de tudo isso você vai ensinar teus filhos porque não é suficiente que você agora é o tzadik você é o super super rabinão e os teus filhos o que eles vão continuar deles não você vai ensinar teus filhos quando você chega em casa você senta fala uma palavra de torá com os filhos quando você vai no caminho com os filhos você vai ficar falando besteira vai ficar falando olha só esse altidó que bonito não você vai falar torá também quando você vai dormir também você vai falar com os teus filhos antes de dormir uma palavra de torá o que você vai colocar na porta da tua casa ali do lado uma mezuzã para lembrar que a Shem está com você o tempo todo você tem que lembrar isso a pessoa pode esquecer a pessoa sai para a rua só uma hora de trânsito a pessoa já esqueceu a Shem uma hora de trânsito já esqueceu o que diz a Shem começa a ficar nervoso e buzina e por que? tem a Shem que está controlando todo mundo ele sabe que hora precisa chegar esse cara na casa dele e esse na casa dele ele sabe tudo você quer ter uma vida longa? você quer viver até 120 130 quer viver bastante? então tem que cumprir tudo isso que ele está falando colocar mezuzã tefilim cumprir as mitzvot tudo isso uma vida longa esse é só um trecho da Parashah é importante refletir no que a gente está falando agora entender que a Shem quando vê um filho dele sofrendo com dificuldade financeira física qualquer dificuldade que ele tem a Shem sofre mais que a gente porque a gente mamãe é filho dele a gente é filho dele a gente saiu dele a gente saiu dele e ele sofre com a gente a única coisa que a Shem quer é uma só é o que está escrito aqui cumprem mais mitzvot que eu estou pedindo para vocês cumprem mais mitzvot isso que eu estou pedindo para vocês não é muito eu criei o mundo eu criei vocês a única coisa que eu peço cumprem as mitzvot se você cumprir as mitzvot você vai ter tudo de bom por que você vai ter tudo de bom porque você vai estar do lado do lado de Hashem no momento que você está do lado dele você está na casa dele você está tranquilo você não tem nenhum problema eu estou na casa de Hashem na casa de Hashem não tem preocupação não tem nada estou na casa de Hashem Davi da Meler estava todos os dias da vida dele na casa de Hashem a única coisa que eu pedi fala Davi da Meler ele era rei ele tinha dinheiro ele tinha sabedoria ele tinha tudo Davi da Meler o rei Davi a única coisa que ele pediu é sentar na casa de Deus todos os dias da minha vida é isso que a gente pede também que a gente possa sentar na Yeshiva que a gente possa se estivar no Kole que dentro da sinagoga a vida toda esse é o melhor é o melhor lugar que a pessoa pode sentar você viu você estava aqui em Israel você foi testemunha seus olhos viram seu coração sentiu o que se sente no Beit HaKneset do Dushinsky Beit HaKneset enorme Shabbat que coisa linda você viu um Tish você viu coisas maravilhosas aqui em Israel como as pessoas estão conectadas com a Shem você vai dormindo isso não saiu do teu coração não saiu está aqui só tem que o que? você quer ouvir música e dormir? tem que tentar meditar um pouco pensar que tudo isso que está ao teu redor em São Paulo tudo isso não existe é um cinema que está para acabar é uma imaginação as luzes vão se apagar vai passar o letreiro com todos os nomes e acabou você você é eterno tudo que está ao teu redor não tem nenhuma é só é só para poder enganar só para poder enganar para você sentir que tem alguma vida nisso não tem nada a única vida que tem aí dentro do coração é quando você está conectado com a Shem quando você está conectado com aqueles que também servem a Shem eu gostaria muito de continuar mantendo contato com você já faz quase um ano que você veio aqui e até hoje meus filhos você está vendo eles sempre perguntam de você eles sempre quando a gente passa por uma suca aqui em Israel eles falam marca, marca você fez uma uma visita muito especial para a gente marcou muito a gente espera que esse crescimento espiritual que você recebeu que você possa acender que possa despertar ele de novo que não se apague dentro da escuridão que você está cercado uma escuridão que parece divertido parece mais interessante do que atorado é, sempre tem coisa nova um outro barzinho mas isso aí é tudo fútil passa, passa e não fica nada fica só um vazio muito grande você sabe isso a única coisa que pode dar prazer para a pessoa é uma tufilá boa que a pessoa entra num chilo e bota um tufilim e fala com a Shem e chora e fala obrigado com a Shem e fala